Festa Duquesa Festa Duquesa Galera, a Festa Duquesa preparou uma super edição de carnaval e trouxe o DJ internacional Hector Fonseca direto de Nova York pra tocar no meio desses vagões uma coisa super urbana. Oi, Hector, tudo bem? Tudo bem, e você? Fala português com charme, você, né? Um pouquinho assim. Eu amo jogar em Rio. Eu vim aqui desde 2005 e é realmente uma das melhores cidades pra tocar. Você tem a praia, o sol, o divertido, a música incrível e o que mais você pode amar? Muitas pessoas. Você tem a oportunidade de ser um DJ internacional, e todos os DJs do mundo remixes Lady Gaga, Rihanna, Beyoncé, mas as garotas vêm para você e perguntam, você pode fazer minha remixa oficial? Como é? Isso significa muito, porque como você disse, esses dias ninguém pode fazer uma remixa, mas quando o artista vem para você e te peda, isso realmente se sente ótimo porque são pessoas que eu admiro e eles me pedem para trabalhar com eles, e eu me sinto orgulhoso, e me sinto honrado. uma história interessante sobre como um remix de um dos divas mundos. Uma vez, eu tive uma entrevista em um dos livros dos EUA, uma revista bem conhecida, Out Magazine, e eles me perguntaram quem eu queria trabalhar com um remix e na entrevista eu disse Katy Perry, e seis meses depois, ela viu o artigo e disse que ela queria fazer um remix para mim. Que remix foi? Pica, ela decidiu que queria fazer remixes para a comunidade gay. Ela veio para mim e disse, eu acho que você é um dos melhores DJs na cena gay. Eu quero que você faça um remix de um record que só queremos para a comunidade gay. Oi, Brasil! Aqui é Hector Ponseca. Eu amo Brasil. Aqui para o Carnaval. Você está assistindo Fino TV.